São Gonçalo, aqui está o canal, olha a carta da Tepat Cuidada. Se bem-vindo, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E tem um monte de água, o que eu vi? E tem um monte de água. E eu vou, e vamos lá. E aqui, tem um monte de água, um monte de água. E aqui, e o que eu tenho? Eu sou o São Gonçalo do Rio de Janeiro e do Rio de Janeiro e do Rio de Janeiro. Eu sou o São Gonçalo do Rio de Janeiro e do Rio de Janeiro. Eu sou o São Gonçalo do Rio de Janeiro e do Rio de Janeiro. Eu sou o São Gonçalo do Rio de Janeiro e do Rio de Janeiro. E aí? 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 E aí E aí? E aí? E aí? Eu falo que eu sou aquele chão Serioso! Eu sou aquele chão Eu não estou jogando, serioso! Então, olha o sunset em mim, galera, em Darskali. Se eu não tivesse essa vídeo em mim, que é o local. Alcântara é um local que é muito popular. Aqui há muitos locais e tradicionais. Tem muitos lugares para comer e comer. Alcântara é muito bom. E eu vou mostrar para vocês. A CIDADE NO BRASIL 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 Ok? Obrigado por vocês E até a próxima Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma